Eieee! Seguimores! Eu vim aqui porque eu não tô conseguindo ir por um outro lado pra chamar a Márcia Sense. Na verdade eu sou a convidada da Márcia na live dela, mas a gente não tá conseguindo entrar. Deixa eu arrumar que vai ficar bonitinha. Estou esperando a Márcia Sense, porque esse era o combinado de eu fazer a live dela com ela. Mas não tão conseguindo. Toda hora que vai adicionar, trava lá tudo. E aí a gente ia tentar entrar por aqui. Eu entrar e ela... Deixa eu ver se... Tô com a cara acabada, né? Desde cedinho trabalhando. Vamos ver ali. Se acha uma Fê. Quero achar a Márcia. Cadê a Márcia? Achei. Eeeee! Você não tá com cara de acabada. Olha que blusa linda. Depois a gente volta. Espera, Sinatra. Ela é metade... Ela é metade verde, metade... Nem se é verde. E esse pular com essa ponta de onça. Amei! Saudades da gente falando de roupa, das piruísse. Nossa senhora! Como é que estão as coisas, Lígia? Ah, chatas. Tipo, tudo esse novo normal é muito chato. Você sabe que eu tô preocupada com esse novo normal. Porque, assim, parece que não tem fim. Vai durar quando, Márcia? Pelo menos até um agosto do ano que vem? Aquilo que eu disse. Assim, sim, sim. Porque a gente vai ter que tomar vacina. Toma primeiro os velhos, depois toma o jovem. Depois, sei lá, se vai dar certo. Depois toma a segunda. Mas você vê, eu tinha dito que a economia... Infelizmente... Você vê o que tá acontecendo. Eu nunca vi. Empregada doméstica acabou. Porque a patroa agora quer uma vez por semana, porque tá todo mundo mal. Comento. Construção acabou. Eu tava vendo uma rata na Conexon. Você não tem nada. 70 milhões de pessoas eles esperavam em Nova York esse ano. Só 10 milhões. Não. Toda férias de verão europeu, que era onde o povo da Europa ia ganhar o dinheiro danado, tudo agora. Tudo que a gente ia fazer. Réveillon em Carnaval no Brasil. Teve um dia que uma amiga minha postou uma foto no Stories lá do Instagram, falando de Belo Horizonte. Ela falou, por dia em Belo Horizonte estão fechando 117 empresas. Falei, putz, isso já tem umas três semanas. Eu falei, imagina aqui. Também que é enorme. Me dá um coração partido pelos sonhos do povo todo. Eu vou te dizer, fico arrasada, de verdade. Tô sofrendo muito com isso. Tive que me reinventar. Então, eu tô gravando a TV. Tô gravando a rádio. A Eliana, da SBT, acabou de me chamar. O povo tem que saber. Acabou de me chamar. Pra ir lá fazer o programa. Quando eu tive 68 anos, elas caíram duras. Graças a Deus. Que não pode, cara. Tem que ter menos de 60. Ela vai ter que te colocar maravilhosa no telão lá atrás. Ela falou que assim que eu vou me chamar. Me chamar. Então, assim, né, Lígia? Quem diria, né, Lígia? Eu tô totalmente sem entender. Pensando na sorte da gente de ainda ter um emprego, fazer tudo. Pra que é isso? Você, nossa sensitiva, me conta. Isso é pra todo mundo. Teve uma pessoa que falou pra mim uma frase que eu adorei. Acabou o barulho lá de fora. Então, o nosso de dentro tá falando tão alto que virou necessidades. Mas, o que a gente pode fazer com isso tudo? Em princípio, é assim, pro povo que tá vendo a gente aí. A terra tá muito doente porque nós estamos adecendo a terra. É porrada em cima de porrada. A mãe gaia, a mãe natureza, não aguentou. E os bichos vão saindo, né, Lígia? Quer dizer, a baixa, quando a gente fala em física quântica, o normal de vibrar pela natureza é 432 hertz. O normal, quando você estamos alegres, que a gente brinca. Se você está com ódio, 30 hertz. Com raiva, materialista, 40, 50 hertz. Então, nós viemos aqui pra baixo. A humanidade veio pra baixo. Esse é o gato, tá? A humanidade veio pra baixo. Eu fiz uma pauta de gato que você vai amar. Por que eles levantam o rabo? O que eles fazem? Tá no meu... Você vai amar. Eu vou te mandar o print. Vou te mandar. Ele tá parado olhando, tipo, obcecado. Ele é bonitinho. Esse aqui é o Sinatra. Bracinha. E aí... E aí... Agora a gente tem que aprender a encarar... A nos encararmos, também acho. Quais são as nossas falhas? Se você quer ficar com seu marido ou não? Ou ser tudo uma palhaçada com a sua esposa ou não? O que você vai fazer no teu emprego? Porque eu falei que tem engenheiro e daí. Não tem construção civil. Você tem que trabalhar como pedreiro? Como pedreiro. Então... Acabou a individualidade. Se eu não te ajudar e você não me ajudar, a gente dança. É sufrido, mas é isso. É isso. Então, assim... Pode perceber que as pessoas vão ficando mais aliáveis. Porque elas estão humilhadas pelo mundo. É verdade. Isso que você falou. Eu acho que nunca foi tão fácil a gente falar com quem a gente quiser. A hora que quiser. Todo mundo baixou uma bolinha da humildade. Exatamente. As pessoas baixaram. Porque elas falaram... Porra! O que é de... Meu neto nasceu. Você sabe que ele é lindo. Eu... Eu, Márcia Fernandes. Eu nasci num... Coitada de mim. Num hospital. Quando eu consegui trabalhar... Você sabe o quanto. Eu consegui pagar um seguro saúde pra ter no Einstein. Meu neto nasce no Einstein. E eu podia ir de carro, bacana. Quem disse que eu fui? Então, dinheiro não vai fazer a diferença agora. Agora é humildade. É você ver o que você vai fazer da sua vida. Bom, uma coisa eu sei. Eu cortei minha franja. Porque eu não tive tempo de ir lá dentro. Eu cortei tudo também. Não, não. Eu cortei minha franja. Eu tô fazendo a unha só a cada 20 dias. Porque eu não tô comprando roupa. Você tá com... Duvido. Quer dizer, você tá na mídia, tá? Você tá. Não, pior é que não tô ainda. Tô usando as minhas coisas. Não tô porque não tá... Porque vira. Parece, tipo, uma ignorância. Não é uma hora para fazer isso. É uma hora pra cuidar. Acho que, pra mim, o meu comprar seria uma comida legal e que eu me dou o privilégio de, tipo, de tanto que eu tô ainda trabalhando. E eu fiquei tentando inventar coisas e queria que você falasse disso, pra você dar um conselho pra todo mundo que te segue, que é, como não tem tempo pra voltar, a hora certinha pra tudo abrir, aí tem muita gente que tá só no reflexivo pra quando as coisas forem, mesmo que seja aos poucos, voltarem, pensar no que vai fazer. E eu já acho que a gente devia todo mundo se preparar pra o que for... Mesmo que seja o que vai mudar ou não um pouquinho, senão, na hora que falar vamos começar a fazer alguma coisa, todo mundo vai ficar com cara de panguá. O ideal é a gente já tá fazendo essa reflexão do que é bom, o que não quer, o que a gente tira, o que fica, não é? Eu falo pra todo mundo que é assim, é uma hora de se reinventar. Não tem que chorar. Primeiro não é hora de choro. A gente tá de joelho, a gente não caiu no chão. Pelo amor de Deus. A injeção do leite, o biquinho bem, deixa de vir, vai ficar um tempo. Eu acho assim, Lígia, vocês que são mais jovens e ativos, vocês têm que estudar um meio de fazer uma, duas, três coisas. Não pode ficar só numa profissão, pelo amor de Deus. Eu estou estudando filosofia, Lígia. Eu amo. Então, você vai amar o cara, é barato, vou te passar o livro. 60, você vai amar. Eu tô assim, ó. Porque tem muito a ver com o que eu trabalho. Uma aula por semana. Então, o cara teve que se reinventar porque ele não tinha aula, não tinha aula na faculdade. O Fábio me deu 16 de graça, do presidente. E eu continuei. Então, assim, o que você quer ser? A melhor astrolação? Já tô entrando no instituto pra refazer minha astrologia. Então, assim, eu quero ser a melhor. Outra coisa, o que você pode fazer de casa pra ganhar dinheiro? Ah, mas eu não sei fazer nada. Ah, sabe? Faz uma carne moída, uma carne assada. Alguma coisa você tem que fazer. Sabe fazer desenhos? Sabe? Tudo agora é internet. Acabou o tete a tete em um ano, gente. Então, eu fiquei pensando no seu marido. Você acha que eu não pensei? É que vocês têm gordura. Até o chico nos... Mas parou tudo. Eles ainda se reinventaram num monte de coisa. Corajosos eles foram à turma. Mas eles, diferente... Outro dia eu tava falando disso dele. Diferente da gente, ele é um... Tem sócios, tem um grupo. Então, uma pessoa puxa a outra. Quando você é sozinho, parece que dá mais medo, ou você precisa de mais coragem. Nossa, você fica falando. Quando você é sozinho, quando você tem alguém pra conversar, vamos reunir você na tua casa, eu na minha, mas vamos fazer alguma coisa, vamos vender alguma coisa. É hora da gente ser comerciante. Acabou. Se você vai vender tomate, alface, banana, não interessa. Planta e vende. Pede alface dentro... Eu venderia. Pede alface. Eu tenho alface aqui de horta. Pão. Pão. Nossa, eu ia fazer pão quentinho. Juro que eu ia nas 300 casas. Então, não é hora de ter vergonha. Não é hora de chorar. Presta atenção. Se você encher uma bexiga, eu sou uma desgraçada. Eu tô desempregada. Que merda. A minha vida tá uma bosta. Porque eu não tenho dinheiro. Você vai soltar essa bexiga pro universo. A lei é. O que você manda, volta. Vai voltar merda e escassez. Eu fico desesperada todo dia passando pro meu povo. Por que tá uma merda? Por que isso? Nossa, porque eu tenho 100 mil. Você tá enchendo a bexiga e solta. Agora, se você falar. Não, já tô com meu emprego aqui. Vai tá pintando o contador. Eu sei que meu dinheiro vai entrar. Já entrou. Você jogou. Fartura. Joga. Na tua cabeça fartura. Pelo amor de Deus, Lígia. Fala no rádio. Fala no programa. Me chama. Se o povo souber que a lei do Einstein é a pura física. Se você jogar escassez no universo, vai voltar escassez. Se você jogar força... Mas assim, eu não tô falando de fé, não, hein? Isso aqui não é... Isso aqui é ciência. É física, né? Ciência. Eu, hein? Eu pego a minha bexiga e falo, não. Os meus... Agora eu vou fazer palestras pequenas. Minhas palestras estão a estourar. Eu tô lotada. Eu jogo aquilo... Eu não tenho tempo de falar, porra. Eu tenho serviço. Então, a gente ensina. E eu tô entrando um pouquinho pro dia na física pra ficar chato. Que eu estudo lá, na Califórnia. Eu estudei também de parte de outra. Eu tô fazendo do jeitinho popular como eu estou. Entendeu? Cara, se você encher essa cabeça de merda, vai voltar a merda. É o reclamar, né? Tira a conotação negativa e a gente reclame coisas boas. Nossa senhora, a gente não tem mais gaveta pra guardar dinheiro. Nossa senhora, vai, que aí volta. Então, assim, cadê meu dinheiro que eu guardei a vida inteira? Pô, você guardou por um momento desse, Cássio. É, Cássio. Você vai guardar mais. Esse negócio de querer dinheiro pra guardar também é terrível. Então, o universo vê que você tem 10 mil guardados, ele fala, chega. Chega nada. Você quer dinheiro pra circular. Olha, na minha garagem, você sabe o que eu tô falando. Eu tenho um carro, uma caminhada preta. Já está chegando o meu branco. Não sei se vai ser Land Rover. O que vai ser? Porque eu não tô fazendo força. Ele vem. E eu não desconfio nem um minuto que eu vou ter meu carro branco. Nem tem marca. Eu quero um branco. Mas as pessoas perderam o tesão da vida. Outro dia me perguntaram, e eu acho certo que é o doutor Bezerra. O amor é o maior sentimento do homem? É o melhor? Não. Não é. Não é, não. O maior sentimento que o ser humano pode ter na vida pra estar vivo é o entusiasmo. Tem a vontade ainda de fazer qualquer coisa. O entusiasmo da vida é que é amor que vai ser bom. Então, eu sei do que você tá falando. Tem muita gente que tá desesperada. Se você é mais velho, você tem uma aposentadoria? Tá. Vamos orar pras crianças, os filhos teus te ajudarem. Então, eu também tô uma história. Eu não sei por que que velho tem que sair tanto de casa. Eu saio quando... Eu só vou no banco. Porque se eu só dir isso, pra que que eu vou me expor? Eu não vou em shopping, Lígia. Eu não vou. Pra quê? Tanta gente perdendo tudo. Meu pai também não bota nem o nariz na janela. Não pode. Eu tô morrendo de medo. Eu uso tudo. Eu só saio pra trabalhar. Entro mudo e saio calada. Tipo, não quero parar nem no posto de gasolina. Pra, sabe? De medo. Tudo que eu puder não fazer. Não é nem que é o medo. É de consciência, né? Não. Isso aí é o mínimo, né? De uma pessoa consciência. Você imagina o Ronaldo, que só tem 30% de consumo. Prazer, meus filhos. Ele ficou 21 dias agora internado com pneumonia. Veio pra casa. Eu não tava com o coronavírus. Pera. Chega em casa. Tem duas enfermeiras todos os dias. Chega em casa. Chega em casa. O médico. Liga o médico pra conversar. Eu estou. Cuidou dele 21 dias. Estou em casa com o coronavírus. Eu desmaiei. E aí? Dá-lhe a água do Tobzerra e dá-lhe crença. Por isso que não tem agora nada. Mas, pô, se ele pega, eu pego. Se ele pega, eu pego. Então, gente, não deixe o entusiasmo da vida. Se a gente, se a gente não tem dinheiro tanto assim, a gente também não vai gastar tanto assim. E dinheiro, dinheiro, não é um fim só, senão a gente fica louco. Tem que ter bem-estar, tem que ter uma alegria. E isso, a pandemia, não trouxe. Você corre 24 horas por dia. Eu corro 24 horas por dia. Tem hora que a gente faz. Meu Deus, o que é isso? Eu, toda noite, me dou um prêmio. Hoje, eu me trouxe o meu nome. Hoje, foi a xerri. Eu comprei uma caixa. É a mal verdade. Eu me dei o prêmio hoje de almoçar um negócio. Eu estava com vontade. Falei, ah, tem a dó. Falei, agora, é muito trabalho, gente. O que é isso? Então, eu estou me premiando. Porque no momento em que o público todo, as pessoas, falarem, não, eu estou ferrada em todos os níveis e não se der um prêmio, acabou. Quem que vai arrumar emprego reclamando? Quem que vai arrumar emprego com a bexiga cheia de reclamação? Então, é o momento da gente se reclamar. É o momento de você ver que família é um negócio seríssimo. Não dá mais para fugir de família. Não dá mais para brincar de casamento. Tem que valer muito a pena. Por isso, tem tantos divórcios. Tem que ser muito brother para estar casado. Por que você acha que teve esse muito divórcio? Eu fiquei pensando, vê se faz sentido para você. Eu comecei a pensar nos aplicativos, em todo mundo de hoje em dia, que fica tendo essas relações de tipo assim, ah, fulano é chato. Então, tchau, acabou, já arruma outra menina, porque tem muita gente. Se clã não é chato, troca, pega outro e tal. E isso não é se relacionar, porque todo mundo é chato. Uma hora tem defeito, isso e aquilo. Parece que na hora que teve que conviver, o povo falou, opa. É amor líquido, né? Esse amor líquido que vocês falam, só para você entender, antes de pandemia, eu tenho clientes, homens, padrão, uma meia dúzia, pelo menos, que me ligaram e disseram assim, seis, eu tenho na conta, porque eu fiquei abismada. Márcia, o que eu faço que eu não tenho mais tesão para minha mulher? Eu não vou na internet. Essa ilusão desse aplicativo, com a mão da pessoa que se masturba, fica mais delicioso do que uma mulher de 10 anos estar com você. Então, aí eles ficaram cara a cara, marido e mulher, assim, cara a cara. O homem falou, bom, não é isso que eu quero mais. A mulher também falou, não é isso que eu quero mais. E a mulher que me ligou, ela estava traumatizando, que o cara não tem net, vai ser o marido. Eu fico louca com isso aí. Os homens vão para sexo, as mulheres vão para chá, que aquele cara, ela nem conhece o cara, velho. Faz a menor ideia nem se o cara é um cara, porque com esse tempo, como é que é na internet hoje, para o cara ser uma menina é 3, 2, 1 também. Nossa, melhor ainda, mais fácil ainda. Então, um apelo aqui, as pessoas estão enjoadas daquilo que elas têm, porque elas iam escondendo as emoções embaixo do tapete. Só que agora você tirou o tapete para lavar a casa, e aí? Todo mundo tirou o tapete, aí você está no cara a cara. Vale a pena? Vale. Então, fica. Todo mundo tem defeito. O que está tendo de separação é um negócio absurdo. Outra coisa, Lígia. Olha a economia, né? A cabeça como está. Ia mexer, essa situação ia mexer com pessoas milionárias. Banco, tipo banco. Eu fui num banco brasileiro, mansão, lá nos jardins. Os caras, só tinha três caras para me atender, eu fiquei assim, falei, o que é isso? O cara falou para mim, dona Márcia, me dá um abraço, guarda. Eu me aposentadoria lá. Vamos vender aqui, nós vamos embora para casa, vai ficar um banquinho desse tamanho, uma casinha. Não vai ter mais banco grande, não vai ter mais. Então, quem tem imóveis grandes, 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 que alugavam para atender, também dançaram, alugavam para ganhar dinheiro. Agora, ninguém vai mais ficar em fábrica grande, esqueceram desse caso. Então, vai mudar as pessoas que tinham patrimônio. Por exemplo, conta de um telefone fixo, já foi patrimônio. Quem tinha Zoltaxi, até viram os carros de aplicativo. Exato, mudou. Vai mudar o dinheiro. E a gente tem que estar antenado, então, no que vale a pena para o futuro, né? Para lá, tem que olhar para frente. Exatamente. O que vale a pena para o futuro, meu sonho, é ter uma fazenda sem agrotóxicos, para poder exportar milho. Eu acho que é assim. Como morar comigo lá na fazenda? Então, gente, põe lá no agrotóxico, filha. É o futuro. Outra coisa. Você viu? Quando a Chanel, quando todo mundo... Gente, as empresas enormes estão... Eu nem posso falar nome aqui, mas... Lili, 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 Lili. Então, João, João, tudo com concordata. Quem somos nós? Então, não dá mais para ter nada grande. Então, faz a tua coisinha. Você mora aí? Então, faz a coisa virar aí. Tem uma mercearia... É uma mercearia... Exatamente. Uma mercearia, lá em Piramonhangaba, por exemplo, eu teria a melhor mercearia, eu teria alface, tomate, junto com comidinha da hora, comidinha da mãe, quem não quer? Gente, quem não quer? Eu quero aqui agora, carne de panela. Mas nem como fazer. Então, o que é que eu estou sem empregada? O Marquinhos está dando conta, pra quê por outra? Aí, descobri um cara aqui, dentro do meu condomínio, sabe aquela comida da mãe? Você não está entendendo. Tilápia com purê de batata e arroz. Ai, que delícia! Tipo, eu não tenho que fazer nada, porque eu como sozinha aqui, todo dia eu como o que eu quero, como eu quero, eu fejei o cara. Então, assim, viu como muda o mundo? A senhora que está ouvindo a gente, que é dona de casa, tem que fazer comida legal pras pessoas. Acabou o lucro, acabou o capitalismo selvagem, ainda vão tentar, mas daqui 40 anos, aí acabou de ver, minha filha. Então, mudou, quando você vê escola, bacana, agora você vai poder fazer online, que maravilha! Sabe? Mas e a criança, que não paga? Então, foi uma parada para falar, quem sou eu e onde eu vou. A gente está indo para um lugar melhor, mas vai ter sofrimento. E eu acho absurdo, as pessoas, inclusive eu, eu não, mas as pessoas se acostumaram a ouvir mil mortos. Porra, mil mortos é um Boeing. dois Boeing por dia, morre de gente! Que história é essa? Vamos acostumar, sabe? São mil mortos, mil quinhentos, nossos companheiros. A gente parece que acostumou, sabe? Eu comecei a ficar tão mexida com tudo que eu tentei dar uma parada de assistir. Aí não posso fazer isso por causa do trabalho. E uma coisa que eu fiquei querendo saber de você, porque eu vi tanta gente especial, legal, de família, boa, sabe assim, trabalhadora, humilde, as pessoas que mereciam ser ovacionadas. E partiram, muita gente por causa do vírus. Qual que é no mundo espiritual, o que esse vírus escolhe? Quem vai, quem fica, a gente que fica, qual que é o nosso propósito por ter ficado? Aqui quem se responde é esse aqui, o doutor Bezerra de Minas, tá? O que é legal disso é que ninguém morre sem propósito. Estava na hora, era pra ser. O que é mais legal é que, vamos supor, eu morro, de repente eu morro. É prazo. Vamos sozinha. Um tempo, um milagre, um milagre melhor. Essa turma não tá tendo. Vem ônibus, aerobus, lotado de macas, eles estão indo direto pra quarta dimensão. Então, propósito direto, hospitais direto, dia e noite, a turma vem direto. Vai todo mundo. Então, eles não têm a chance de falar, não, não vou. Vai. Eu acho a glória. O que eu quero é que essa turma já tem missão cumprida aqui na turma. Se você que ficou, vai ter que se reinventar. seja moço velho, seja o que for, vai ter que se reinventar. E se reinventar pra amar as pessoas. É isso, Lígia. O que eu dou de alegria pras familiares é que não tem ninguém nas trevas, sabe? Desesperado, não tem ninguém. Eu fico vendo tanta gente brava ou nervosa ou tendo pequenos surtos. não que não seja justificável, é um pouco desesperador você ver sua casa ruim ou a empresa que você sonhou, o seu salário ser reduzido, mas não tem o que fazer, né? Tipo assim, aconteceu, aconteceu, então pronto, pá, rolou. Não tem mesmo pra onde a gente correr. É tentar fazer, é como a gente reagir, né? Porque eu tenho, já gosto de pensar. Aí mesmo se eu não gostasse de pensar, eu posso ligar pra você, eu posso ligar pra minha mãe, eu posso ligar pro meu pai, eu tenho marido, ou alguém, gente, um pouco mais calma. Eu acho que todo mundo tão precisando de um alento. Por isso que eu faço duas lives, a de um no Instagram e a da, desde que começou, eu faço a live do Instagram e depois de noite ainda começo do YouTube. E o povo tá adorando, porque eu vou dando dicas, eu vou falando, mas a gente tá junto. Você imagina, no Instagram eu dei de presente pra mulher só pra você entender o nível. As pessoas, deve ter gente perguntando coisa aí. Você precisa entender uma coisa. Entrou uma mulher no Instagram, presta atenção. Márcia, meu filho de 14 ou 12 e minha filha de 11 tentaram suicídio. Porra! Nossa senhora! Na hora, eu fiquei chocada. Olha, me dá dor de estômago. O que que eu fiz? Eu dei de presente uma consulta, ainda não deu tempo, porque a consulta tá lotada, mas ela tá. A outra, do Instagram, que eu dei consulta, o que o marido dela fez com a filhinha dela de oito anos e ela continua com o marido porque ela ama. Essa eu já dei consulta, já resolveu. Então, ela tava desesperada que ela quer ir embora, mas ela não consegue. Eu falei, ah, vai conseguir. Então, é um jeito meu de poder mudar e a galera ver. A galera falar, pô, eu tenho coisa ruim, mas nem tanto. Então, Lígia, você falou assim, um dos meus amigos como meus pais. De novo, família nesse momento é muito importante. É tudo, né? De bom. Não adianta. A biológica que a gente escolheu é tudo de bom, né? Vamos falar, tem hora que uma palavrinha, eu sei do que eu tô falando, eu falo com quatro mil pessoas por dia, mais ou menos quatro mil. Não tem. Tem hora que uma palavrinha talva uma pessoa, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Você, comunicadora de rádio e televisão, Franklin, vocês têm que ver essa pauta. Por isso que eu gostava de fazer o programa e gosto. Mas não tem. Porque tem hora que só... A fé, não precisa agora só ter fé, não é parar. Tem que ter certeza que você é capaz. Ó, neguinha, o meu DNA é bom dia de Deus, então vai em frente. Eu tenho meu DNA, meu DNA o teu é de Deus, é de Jesus, é igual. Então eu tenho infinitas possibilidades. Só que tem gente que quando fale, não consegue levantar. E tem muita gente que tá sentada num sofá falido uma hora dessa. Então é uma hora de você também ter a fé. Sabe o que eu fico pensando na hora que eu penso isso das pessoas? Às vezes, vai que tem alguém aí que tá ouvindo e que quebrou o negócio e fica com a dúvida. Quando a gente tá dentro do olho da situação, parece às vezes pior. Não que não seja ruim algo nosso quebrar. Ninguém tá tirando a parte ruim. Mas quando você tá dentro da situação, ela parece até maior. Se eu chegasse aqui agora e falasse assim, quebrei. Deu todos errados as minhas coisas. Você não ia ter medo de nada, assim, pra mim. Eu ia falar, imagina, mas dá pra dar a volta por cima. Gente, é um programa de YouTube junto. Sabe assim, o programa de UOL junto, imagina, você é comunicador. Mas não tem coisas. Tem que achar luz no fim do túnel, né? Não tem pra onde correr. Então, a gente tá aqui, se você tá inteira, graças a Deus, nós estamos inteiros. Na verdade, é isso. Chama-se fraternidade, né? Fraternidade é você querer o bem dos outros, é você ajudar os outros, porque agora não tem saída. Você sabe, o povo não tá entendendo. Se o rico não é muito pobre, tá quebrado também. Tá? Tá quebrado. Então, porque se o pobre não te vem vendo, como é que faz pra pagar o dinheiro do rico? Não, não tem. Todo mundo precisa de todo mundo, né? Um monte de artistas sem ganhar um centavo, cara. Tudo bem, eles ganham muito, mas eles têm que se reinventar. não tem show, não tem nada que a gente pode ir, não pode ir nada, não pode ir nada, o medo de tudo. Acho que a grande maioria das profissões, eu fico tentando descobrir quais são as outras que funcionam. E não que tenha que a gente se obrigar, né? Não é com pôr numa pressão pra gente se dar bem. É meio que só pra criar alternativas, preocupar a cabeça, não é hora de se pressionar pra nada, né? É, não é hora, não é hora. É hora de você tentar ganhar dinheiro, a cabeça no lugar, sempre tem um na casa que se sai melhor, Lígia, pelo amor de Jesus Cristo. Você sabe que quem se serve nessa situação é o Leonino e o Ariano, né? Quem pode entrar numa depressão profunda é câncer e peixe, é um monte de dó, porque eles se abatem. Viu, pessoal, vocês que estão aí? Câncer e peixes, eles se abatem mais fácil. e fico pensando, minha Nossa Senhora, sabe? Pro gêmeos é como? Gêmeo vai se comunicar com o mundo e todo, você vai fazer programa no UOL, você vai fazer outro programa. Gêmeo fica desesperado, porque ele já não tem foto, agora que ele quer ter 500 coisas ao mesmo tempo. Exatamente como eu tô. Você vê, a gente pensa que a gente pode esnobrar alguma coisa, não pode nada. 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 Eu lembro no dia que foi fechar tudo, foi um dia que eu tinha ido na loja do Reinaldo lá na Bela Sintra, com aquele vestido, um azul, que eu acho que você viu também que você gostou e tal, era o lançamento do negócio. O Pedro tava aqui, aí era o lançamento da coleção. E a gente foi, o povo todo, depois a gente batendo um papinho na calçada, tinha o lançamento, tinha um episódio daquela da peça da Dona Summer, que ainda era só pra artista e tal, que eu ia. Só que aí o Wagner até ia, a Jacir ia gravar. Eu falei, ó, desculpa, eu não vou no negócio da peça, porque eu tô com medo, porque eu já acho que é muita gente, não precisa forçar a barra, mas tudo aberto ainda. O meu era só medo meu mesmo, que eu tinha de ver jornal. Aí, e fui embora dormir, o povo ainda foi todo jantar lá no Gero, nem isso fui, porque ainda tinha um exame pra fazer. No dia seguinte, 8 horas da manhã, já tava em tudo, tudo fechado. Acabou. Eu fui a primeira a sair do VTV. É uma humilhação. Primeiro, a gente tem uma casinha desse tamanho pra gente trabalhar. Se eu for trabalhar, vocês vão ter que ficar de máscara. Você concorda? Não tem cabimento. Todo mundo tem que fazer uma limpeza geral ali dentro, porque é muito pequenininho, o tapete, o câmera fica muito perto da gente. O coração mudou. Não dá. Então, assim, eu fico pensando, né, Lígia? Eu me renovei, eu soube trabalhar na internet, eu já não vou mais atender ao vivo, eu realmente não vou. Não vou. Rádio, só vou fazer gravado mesmo pra que a gente tenha. Na televisão, quando puder voltar, vou voltar porque eu gosto, mas rádio eu já gravo e tudo bem. E aí, é isso, Lígia. Você não quer fazer uma perguntinha, não, pra gente poder correr pra você viajar? Eu quero fazer uma pergunta. Não, eu vou pegar uma pergunta do povo, você viu que tem... Peraí, deixa eu pegar um, então. Lígia mesmo, vamos para as 18, mulher. Vamos. Peraí que eu vou escolher uma pergunta aqui, então, vamos lá. Dedinho nervoso. Márcia, eu sou de 25 do 10 de 1986. Tenho o sonho de casar e ter mais um filho. Eu tenho uma filha de 16, quero mais. vou realizar o sonho? Como é que ela chama? Ai, peraí, deixa eu achar o sonho. Ela chama Simone Reis. Nossa, Simone, você é filha de Santana, minha filha, você casa de novo brincando. Daqui um ano e meio, mais ou menos. Beijo. Deixa eu ver. você quer terminar, a gente termina, pra você vir, eu sei que você vai pra fazenda. Eu tô curiosa, vamos ver mais uma. Ah, tem gente, viu? Isso aqui, olha aqui, a Mariane, essa não tem nem data, mas é, a Marcia, a minha filha também tentou se matar este final de semana, não, na semana passada. Ajuda, Marcia, não sei o que eu vou fazer da minha vida, me ajuda, me atenda, por favor. Mas, o que que é isso dos jovens de agora estarem, porque, poxa, nem começou ainda a vida, passando, a gente vai passar dificuldade pra sempre. Tem que avisar, alguém podia explicar que tem que aguentar, caramba, vai ter pepino a vida inteira, vai ficar com raiva, mas passa, é igual alegria, não dá pra porque deu um desespero, a gente tá a cabo das coisas. Salmo 96, eu sou a favor de não ter porta no quarto de filho, né? Adolescente. Porque eu nunca vi adolescentes que fazem a vida deles dentro do quarto e hoje mudou o negócio. Antigamente, seu pai mandava pra você, agora eles mandam nos pais que os pais tremem de medo dos filhos. É isso mesmo. Então, assim, seu pai não fala isso? Fala isso de neta, de uma das minhas irmãs, de filho, de como que fala, ele acha uma piada também. Eu posso até fazer do meu jeitinho, eu converso tudo com meu pai. Se ele fizer assim, ah, eu tô aqui, eu sei meu lugar. Então, olha aqui, adoro vocês juntas, façam live no programa. O que eu quero te dizer é que os jovens estão perdidos porque os pais estão assustados. É a referência que tá errada, então. E muitos jovens, por imaturidade emocional que tem, eles são depressivos. Porque eles sonham o que eles veem na mídia e eles são gordos, são bonitos, não conseguem namorar. Cara, você é lindo! E o jovem, a mulherada, agora você sabe, a unha aqui, ó. Eu tenho que ser assado, eu tenho que ser assado, eu tenho que sair, eu tenho que ser namorado, você não tem que ter nada, cara, você tem que viver. Então, um conselho, aquela mãe lá, aquela mãe tão sofrida, minha senhora, então, noventa e seis, na cabeça da tua filha, abraça tua filha, a água do doutor Bezerra aqui no escórdio, quem sabe o que eu ensino. Ah, é, Elígia, todo mundo adorando você aí, hein? Ah, obrigada, obrigada, queridos. Só tem gente, olha, nossa. Olha o outro. Ô, Márcia, então me dá um conselho aqui. O que você faz com uma pessoa ciumenta? Ele tá ali, não tava nem aí. Ele ouviu a frase, você falando, as pessoas se adorando, só tem mulher, menino. Tô de olho aqui, viu, Márcia? Tô de olho. Ô, Márcia, você tá te cuidando aí, né? Não tá saindo de casa não, né? Tô te cuidando, não sai pra nada, cara, não dá. Nada de bagunça, forró, nada, tem que parar, hein? Nem trabalho, nem forró, cara, tô em casa, direto. É forró, menina, a gente gosta de ouvir isso que é maravilhoso em Paris, fazendo o quê? Nossa, duas viagens combinadas. Tudo porque a gente ia viajar. E o ódio que eu tô, eu tinha juntado dinheiro pra levar o meu pai num negócio. Nó, que frustração. Mas dane-se, tamo vivo, eu me sinto ridícula na hora que eu falo isso. Dane-se. Viagem, que viagem, tamo vivo, meu pai tá vivo, tem comida, passa café, sente um cheirinho bom. E no fundo é isso que tem valor, esse papinho, isso aqui, falta só o cinto de tapeto porque a gente ia tá rindo mais, eu ia tá mexendo no seu cabelo, a gente ia tá falando disso. Mas o bom na vida é isso aqui mesmo. É o que eu vou te dizer. O bom na vida é isso. Nunca tive tempo de cheirar o café. Eu tomo, eu, sabe, eu pego aquela máquina, eu sinto aquilo, bolo quente. Não dá tempo quando a gente... O bolo quente, você sabe, você me conhece. Bolo quente com café, eu falo, não, 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 não. E eu comprei uma caixa de se rir, minha querida, de se rir, um por dia, um por dois. Enfim. Eu tô aqui lascada, o Dado fica trabalhando em casa, é tão gostoso o marido em casa. Ah, ele tá em casa também. É. Ah, mas vocês gostam de ver filme. Eu gosto, porque eu sou mais quieta, não aparente ser, mas sou. mas aqui pelo menos tem que ver. Ó, na primeira semana ou segunda, que não tinha entrado tanto no eixo assim, ele faz mais barulho, por incrível que pareça, eu não faço tanto. Gente! Caí em mim totalmente, de tipo, dane-se o que você acha, querida, é tudo seu e dele. Se você tá achando ele chato, eu posso ter certeza que ele também te acha chato. E na primeira semana, eu acho já, por exemplo, eu como casal, já chamamos, falei, eu escuto, o negócio é o seguinte, te amo, né, minha amada? Então, vira questão de honra. A gente tem que sair dessa quarentena melhor do que entrou. Pelo amor de Deus, quando você é estatística ruim, não. Entendeu? Tava aguentando há 11 anos e tal, e no nosso não chegou como conversamos antes, não teve nenhuma canseira, assim, não. Eu acho que eu me senti um pouco incomodadinha no começo, porque eu tinha meu silêncio, a minha paz, da tarde toda e tal, eu não consegui mais ter. Mas depois encaixou também, era bobaginha. Você assistiu 365, não sei o quê? Não, me falaram que é o máximo, que dá vontade de namorar. Você vai ficar louca, é uma série. Posso falar? Eu nunca vi coisa... Assista, pessoal, assistam. Vou ver hoje, com ele? A gente, sim, sim, aí vai pra cama. A gente precisaria dar nome de livros, nome de filmes, eu acho isso tão bacana pro povo, Lígia. Verdade, verdade. Eu tô, deixa eu lembrar. Então, eu vou falar um idiota, uma bem besteira pra relaxar. Então, você vai assistir o 365, mole, o biscoito retado. Aí depois, eu, da hora que eu cansei das notícias ruins, eu fui pôr, o negócio mais fute, idiota que eu já vi na minha vida, mas até chorar com ele eu vi. Eu vi um que chama Real House Wipes. Peraí. Real House Wipes da... de Los Angeles. E pra vocês verem, viu como é que nada é do jeito que aparenta. As mulheres milionárias, tem uma que eu acho maravilhosa, as outras tem umas cafona e tal. Vou contar uma coisa dando um spoiler. e tem um cara do negócio que se matou do programa O Marido de Uma. Mas é só pra dizer, tá vendo? Porque nem ter tudo não significa que você tem absolutamente nada. E tem um que eu ia falar que você ia gostar, que eu vi. Ah, foi os 12 jurados. Bom? Você vai adorar? Muito gostoso, não dá pra adivinhar as coisas, então é legal. Mas eu também, eu fico só igual o controlinho nervoso. É, mas assim, você tá bem, você tá bronzeada, você tá bonita, Jesus, o teu pai vai estar lá? Não, eu ao contrário, agora eu tô fazendo laser pra ficar branca mesmo, pra tirar tudo quanto é. Eu fiz, aqui é só maquiagem, ó, bronzeador aqui. É, tá bom. Fiz que eu tirei um cansezinho de pele aqui, ó. Tirou? Um aqui, o daqui foi fundo até, queimou fundo. Um aqui, e tinha um que dá até uma sombrinha ainda, um aqui assim. Mas era canse? Esse aqui é que era o feio. Esse tava feio. Era câncer? Uhum. Aí que tá, você continuou. Eu tive 12 pólipos e um câncer, lembra? Não era câncer. Vamos aqui. É isso que eu falo do entusiasmo da vida. Sabe? Ai, porque tem, será que vai ter? Se tiver, tira. Vai fazer o quê, pá? Eu só pensei que eu podia tirar vantagem, pedir um presente, fazer um drama. Isso sim, já pode. Você lembra aquela, você tem memória, foi no Cicotando que eu disse que eu via, Lígia, eu tenho certeza, vou procurar, que eu via um prédio explodir de fogo e que eu ficava muito preocupada no começo do ano. Mas que eu não via se era no Brasil, você lembra disso? Lembro, eu acho esse programa no dia que estourou o Beirute, eu lembrei disso, a gente tentou, achar. Certeza que eu falei no Cicotando. Quando eu vi Beirute, eu falei, pronto, é isso, velho. Eu vi um punzão de um negócio, aquele prédio explodindo e via fogo, lembra? Eu ainda falei, falei pra vocês, gente, mas eu não sei onde é, mas não sei mesmo, mas eu estava muito chateada. Ainda o Mafalda lá falou que você ainda falou que ia mandar reiki pro mundo inteiro. Que coisa, que coisa. Está bem que já foi, mas muito terrível isso, hein, gente? Vai ter mais coisa desse tipo ainda até o final do ano, Márcia? Alguma tragédia maior ainda? Não, acho desse jeito não. Eu ainda vejo a morte de uma pessoa da televisão feminina, não sei quem é, não sei mesmo. Mulher. Perguntaram do impeachment do menino ali, estava bem terrível até setembro, ainda sei lá o que pode acontecer. E eu me lembro, por conta dos filhos que apareceu isso no mapa do presidente, mas assim, eu estou achando que se ajeitar, mas até final de setembro ainda bota aquele lado. E a gente vê a economia começar a melhorar depois de setembro mesmo. Então, assim, o país está flutuando, mas eles estão fazendo acordos, né? A gente percebe que abaixaram a bola, mas a coisa não aconteceu. E vejo, assim, morte de uma pessoa ou não sei quem, e o apresentador também deverá passar mal, já passou, eu pensei que fosse... Mas, assim, essas tragédias, igual esse que eu tinha visto um prédio, que era uma coisa... Isso foi em janeiro, que era uma bomba que tinha uma coisa horrível, não, não. Não, 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 não. Não vejo mais, graças a Deus. Tomara, tomara que tenha comida para o povo. Só isso que eu te falo. Porque aquela poeira lá é túltica, né? Não, achei mó doideira aquele negócio, porque em um segundo, como a gente recebe os trem rápido por causa da internet, o povo filmando de longe... Imagina, eu tenho medo de ficar cega de um vídeo entrar na minha cara. Que certeza, com aquela distância ali, você nunca... Eu nunca ia achar que ia vir uma nuvem vibratória que, puf, você cai para trás também. Agora, não é estranho? O depósito daquilo parecia uma bomba atômica, cara. Total, aquele cogumelo da bomba. No primeiro take, na hora que falaram, fogos de artifício, tem a santa paciência, nem se pegar o fogo de artifício do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, não dá isso aí, não. Era o cogumelo, igual a gente é acostumado a ver no filme o que falava disso. Aí depois virou que eram umas bombas que tinham lá que tinham sido apreendidas num outro navio. Eu não sei nada, não acredito, não entendo nada. De qualquer maneira, é alguma coisa tóxica que não vai fazer bem do povo. Entrou no solo, na água. Então aí eu te falo, que povo sofrido do Líbano, não? O brazuca, nós temos que ralar o bombom, então. Se virar nos 30, reconhece a queda, não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima? A impressão que me dá é que não vai acontecer nada de briga de presidente, papapá. Me parece, ainda até final de setembro, a bola está quente. Se passar daí, eu acho que você não tem que ter acordo. Política é política. Mas ficou feia a coisa. E ainda está feia. Eu acho bom que eu fui organizado porque ruim com um, pior sentindo aquela confusão, minha filha. Márcia, antes de ir, eu quero fazer um ping-pong com você. Márcia Fernandes, um homem. Um homem, um homem só, né? Chico Santos. Um homem, um gato, um homem, um desejo. Pode ser dois até. Chama aquele que eu gosto. Malvino Salvador. Pelo amor de Deus, esse aí eu passo mal, velho. Malvino e Roberto Carlos são os da Márcia, gente. Malvino, Malvino. Então tá, um homem e Malvino. Uma mulher que você admira muito. Você. Te amo. Mas fala mais uma, então. Uma mulher que eu admiro muito. É. Aquela mãe, a Fernanda Montenegro. Mas muito obrigada, tá? Não vou nem dormir hoje, vou pegar essa parte e vou mandar pra minha mãe, tá? Linda. Então, Fernanda Montenegro, Malvino. Uma música que você ama de paixão. Imagine. Imagine all the people. John Lennon, maravilhosa. Beatles. Comida. Todas. Muitas. Qual o prato? Cheio. Parmejana, maionese, tudo isso. Maionese de batata com ovo? Nossa, então você tem que comer a minha. Meu sogro falou esse dia que a minha é a melhor que ele já comeu na vida. Você põe maçã, não? Não, mas se quiser eu ponho. Eu faço dos dois jeitos, mas eu faço um truque com o leite e um pouquinho de caldo de galinha detido e ponho ela na maionese pra dar liga. Eu não quero os acompanhamentos, me dar uma travessa daquilo com colher. Eu quero. O que mais? Eu tenho vontade agora também. A comida, então, parmejana é isso. Mulher, Fernando Montenegro, homem, Malvinho e Roberto Carlos, música e Imagine All the People, um filme que marcou a Márcia Fernandes. Eu sou ruim de filme, hein? Como chamar Uma Linda Mulher? Ah, tá, tá bom, vai, Uma Linda Mulher. Uma Linda Mulher, o vento levou todos os românticos. Você gosta de romance? Não tô tanto, mas gosto. todos os filmes que você vai partindo, eu adoro todos. Ai, também. Perfume de mulher? Sim, tudo, tudo, absolutamente tudo. Lugar mais lindo que você mais gostou de conhecer na sua vida? Eu não sei se é lindo ou diferente, Dubai. Dubai. É sua cara, você gosta de Dubai mesmo, já falou 100 vezes, Dubai, porque ela viaja o mundo inteiro, meu trem dela é Dubai mesmo. um sonho que você ainda quer realizar. Sonho? Ai, Lígia, acho que eu já realizei tudo. Juro que eu não sei, cara. Fazer uma viagem enorme com o pequeno? Não, com certeza, levar meu neto pra Disney, com certeza. Nunca pensei depois de 18 vezes que eu queria. eu vou com você, eu adoro, a gente fica comendo igual o Lucas lá, tem aquelas cadeiras, eu adoro, eu alugo aquela motinha já. Pega a carrinha e carrega. Esse é o sonho. nós duas naquela motoca lá. Esse é o sonho, tudo que se refere ao meu neto, nunca pensei que fosse isso. Eu tô alucinada, ele vem aqui domingo, eu tô alucinada, tem que pôr aqui um maldito negócio. Eu tô alucinada, dói, mas dói, dói. É a melhor coisa do mundo, né, Zinho? Mais de filho. Não tenha preocupação, né? Só o prazer. Olha, o negócio do outro planeta. Eu renasci, valeu a pena envelhecer, sabe assim? Jura? Que lindo, que lindo isso, que declaração. Salva isso, seus filhos da massa, eu fiquei com até coligiai d'água, pra mostrar pra ele depois. Valeu. É a melhor coisa da vida. Valeu muito a pena envelhecer. Valeu muito. É. E agora, como diria a Gabi, Márcia Fernandes por Márcia Fernandes. Márcia Fernandes. Aprendiz, aprendiz da vida. Eu tô sempre querendo aprender. Uma vez, quando o Gasparieta era um menino ainda, eu era muito amiga da Zíbia, a gente vivia junto. E tinha o ditório dele com mil pessoas, e eu passei pra Zíbia, vintei e passei lá. Aí ele fez o exercício com o povo, eu tava sentada ali, dando, com a Zíbia no meio. O exercício era feche os olhos, se remeta ao momento, o momento que você deseja muito na sua vida. Isso tem o quê? Trinta anos. Por aí. Zíbia na dela e na minha, com o cabelo de comer, terminou, né? Aí ele falou, e você, o que você viu? Eu falei, uma cadeira de balanço e um monte de livro. Ele falou, vontade de descansar pra aprender. Olha! Eu continuo. Isso é tudo que eu leio, tá? Não é de enfeite. Eu quero aprender. Eu quero sair da vida. Ô, gente, se a vida não acabar, o que eu levar de chip na minha memória vai ser bom lá pra cima. Eu não vou ter que aprender de novo certas coisas. Se a vida não termina, pra que saber achar que a gente tá de tudo? Eu sou uma verdadeira aprendiz da vida. Márcia pela Márcia. Trabalhadeira e aprendiz. Um conselho que você sempre deu pros seus filhos, que você vai dar pros seus netos e pra gente, pra todo mundo que tá aqui assistindo e pra mim também. O que meu pai me ensinou. Não precisa ter milhões. Basta ter vergonha na cara e ser íntegro e levantar a tua cara pra qualquer um responder se você estiver certo. É o meu conselho. Não se perca só com o dinheiro. Seja íntegro, côncio e nunca abaixe a cabeça pra alguém que te humilhe se você estiver certo. Seja quem for nessa vida. Quanto mais abaixa, mais mostra a bunda. Você não tem que abaixar se você tá certo. Outra coisa que eu acho bacana. Divergência. São interessantes. Eu e você falarmos de alguns assuntos, você tem uma forma, isso cresce. Discussão que não presta. Discussão é terrível. Agora, eu divergi da tua calça de onça, que você fala que é cabra, eu digo que é onça. A gente cresce. Não, é meu quarto. O problema. Então, assim, a discussão acaba com a tua vida. Você não muda ninguém, você não vai me bater o marido nem teu pai, a essência não muda. Então, pra que você vai entrar em discussão? Você vai sair cansada, nervosa, e não ficar aqui. A discussão de fim de velho, a gente entende que discutir ligeiramente... Olha a frase, pra terminar. Um debate é uma troca de conhecimentos. Essa, você tem que usá-la. Um embate é uma troca de conhecimentos. Uma discussão é uma troca de ignorância. Nossa, gente, não quero discutir nunca mais. Quem que quer ser ignorante? Não, não, não. Um debate. Se ele acha aquilo, um debate, é bacana agora, uma discussão, porque eu quero, porque eu não quero, porque é ignorância. Nós estamos no tempo de crescer, eu já estou te falando. Não pode vibrar aqui embaixo, não vem dinheiro, não vem marido, não vem emprego, é de 400... Ah, ensina teu marido, vocês vão viajar, coloca no YouTube, vocês todos aí também, tem música de 432 hertz, 432 hertz, que é a música que você tem tudo na vida, dinheiro, 100 e essa. Tá. E se eu coloco lá a música, 432 hertz, estou anotando aqui, ó, tudo. Não, mas... É o som do universo, Ligia, o som do universo. Você vai, ensina teu pai, tua mãe, é o som da prosperidade universal, pelo amor de Deus, gente. A vibração da abundância. perfeita. Ai, Márcia, eu quero ir pra sua casa. Vem, vem, põe o negócio e vem. Eu gosto, toda de plástico. Eu tô com saudade, obrigado por tudo, pela oportunidade de fazer uma live com você, que é tão amada. que você sabe, você sente, não precisa saber. Adoro Franklin, adoro você. A gente tá lá naquela, naquele programa, não é à toa. E vamos fazer mais live, vamos fazer mais live. Vamos. Eu posso te ajudar a produzir, tudo na só. Olha o Coruja aqui, manda um beijo pra ele. Ah, cadê o Coruja? Coruja, beijo! Olha, uma pessoa falando que tem um espírito na cozinha dela. Eu acredito. Ai, pede pra ele fazer uma omelete, aproveita. porra, Lígia, é sério, cara. Eu acredito, o meu, se eu sinto coisa ruim, eu faço tudo que você manda. E sai, não sei quem é do meu pai. Você é a vida. Você viu eu, o Coruja no Costa e a mulher dele? Vi um pedaço, a gente vai pôr no programa. Você viu ela, ela sentada no colo, ela quer fazer tudo, ela quer fazer reiki. Tudo! Não é legal? Vai ajudar ela? Ela é bem legal, ela, né? E eles são divertidos, ele toca um piano, Márcia. Pede pra ele tocar o imédio, e o cara toca um piano, ele toca vários instrumentos. Ele é bem legal, Otaviano, também. Nossa, ele é bem legal, eu não sabia. Sensível. Ele é todo da sensibilidade, também. O que eu quero dizer é que existe uma galera que está tentando viver 432 hertz, está tentando sair da merda, da merda da falta, da merda de jogar pro universo que não tem, vai voltar ou não tem. sabe? Eu preciso, eu não preciso ser só espírita, eu preciso passar física, é um compromisso do cão também, pra mim. Eu estou estudando, eu estou estudando, coisa de louco, filosofia? Ah! Lá tem gato dessa cor, eu vou te mandar agora. Olha, olha a cor do olho, olha aqui. O Fábio tem 8. Eu vou te mandar agora o negócio dos gatos, você vai ficar louca. Essa é a minha paixão. Quer ver? Coisas que caíram na minha ficha, na... Já viu, gente? Na... Essa porra dessa doente. Amo usar filé no com meia. Caiu a ficha. Dormir 8 horas por dia é ótimo. Podia ser 18 até, né? Não uso 80% do que tenho. Dá pra viver com bem menos. A paciência é uma virtude. Leite condensado cozido é o céu. Ah, é o céu. Leite condensado cozido. Network virtual funciona. Bolo de fubá com café quente, o bolo quente vicia. É vida. Ter um teto pra morar é um luxo. Deus abençoe. Como é bom, Renata. São algumas coisas que caíram na ficha da gente nessa pandemia. Não é legal? Porque a gente continua deixando essas coisas como prioridade, né? Pra em vez de ficar... Como é que você vai? Eu ia pra São Paulo duas horas pra ir, duas pra voltar. Me sobraram quatro horas na quinta-feira pra rezar, pra pensar, curso de filosofia, curso de não sei o quê. Nossa, eu só isso aqui, assim, deixar. Tô arrumadinha e tá voltando a arte também. Eu gosto de ficar mais tranquila. pra gente poder pensar, até pra criar. Imagina, você que fica o dia inteiro dando o seu conhecimento, seu afeto, toda a sua sensibilidade. Tem que ter um momento pra você ficar pra você se abastecer, não ter que esforçar nada, soltar o peso do corpo, comer alguma coisa, né? Sim, sim, sim. E é isso, tá? O povo te ama, hein? Eu tô vendo. Um beijo pra todo mundo. Amanhã eu... Olha, eu já vi esse filme. Amanhã eu entro de novo no Insta e no All. Um beijo bem grande pro teu pai. Né? E um beijo pro meu pai que já foi. E o meu filho é o primeiro manhã que vai ter uma surpresa. Sim. Coisa de louco. Bom, já vamos embora. Fica com Deus. Adorei te ver, adorei conversar e vamos embora, né? Eu também. Obrigada por tudo, sempre. Eu vou fazer sabe o quê? Eu vou até filmar no celular e mostro no Tricotando. Vou te ligar semana que vem algum dia. Eu passo do carro no seu condomínio. Aí pelo menos te dão um beijo. A gente te dão um negócio e a gente toma uma coisa e uma coisa de mal. Não, não, vem. Vem sim, tá? Vem mesmo. Vou mesmo. Vou mesmo. Eu vou sozinho, tá? Bom, beijo, gata. Obrigada. Te amo. Gente, beijo pra vocês. Fica aí. Eu não vou ficar mais cuidando dela, hein? Estamos de olho. Não, agora eu vou embora e vou fazer. Beijo. Tchau, Lidia. Tchau, amada.